Fala galera, tudo bem? Então hoje eu estou trazendo um vídeo aqui muito interessante Gostaria que vocês prestassem muita atenção Já vou pedindo que vocês deixem o like aqui embaixo Já se inscrevam no canal para me ajudar na divulgação, tá certo? Hoje eu vou falar para vocês o que é o coronavírus, os sintomas e o tratamento Então o coronavírus na verdade é um nome dado a um grupo de vírus Pertencente a uma mesma família, que é o Coronaviridae Que são responsáveis por infecções respiratórias Que podem ser leves ou bastante graves Dependendo aí de qual é o coronavírus responsável por essa infecção A maioria dos coronavírus, eles não infectam a pessoa ou causam doença No entanto, há dois tipos que foram associados a doenças respiratórias graves Que é o SARS e o MERS Responsáveis pela síndrome respiratória aguda grave E pela síndrome respiratória do Oriente Médio, respectivamente Recentemente foi identificado aí um outro tipo de coronavírus O coronavírus que está aí sendo chamado de 2019-NCOV Que está relacionado com doenças respiratórias na China Sendo também ali encontrado em outros lugares O que que acontece? Existem vários tipos de coronavírus Mas como que nós podemos aí nos atentar a isso? Como que nós podemos saber se nós estamos com algum sintoma de coronavírus? Os sintomas de coronavírus são vários Mas o coronavírus possui um tempo de incubação de 2 a 14 dias Ou seja, o vírus pode levar até 2 semanas para aparecer os sintomas Os primeiros são coriza, tosse, dor na cabeça, mal-estar, dor na garganta, febre E dificuldade para respirar O que que acontece? Como deve ser feito o seu tratamento? Então não há tratamento específico para a infecção pelo coronavírus Sendo apenas medidas de suporte, como hidratação, repouso, alimentação leve e também equilibrada Alguns estudos em laboratório foram realizados com o objetivo de testar alguns remédios antivirais Porém ainda está muito assim, sem muita resposta Além disso, não existe até o momento uma vacina contra esse vírus Apesar de estar sendo estudado Não só o desenvolvimento da vacina, mas também remédios que possam atuar contra o coronavírus Mas aí, como que nós podemos fazer isso? Nós podemos ter as nossas medidas de profilaxia Ou seja, nós devemos fazer o que? Nós devemos evitar o contato com pessoas que possuem sintomas de infecção respiratória Evitar o contato com animais doentes Lavar frequentemente as mãos e também evitar tocar os olhos, nariz e boca E também tapar o nariz e boca quando se espirrar ou tossir Para evitar espalhar qualquer tipo de micro-organismo que nós tenhamos no nosso organismo Tá certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho Sobre o que é o coronavírus, tá certo? Um abraço pessoal, até mais Tchau